Cara, eu conheço a história de pessoas, de treinadores e mestres que entraram em depressão, que pararam de lutar por causa de pessoas assim, por causa de decepções assim. Mas eu vou falar uma coisa para você. Para mim, acho que a época para mim entrar em depressão passou. Há muitos anos atrás foi a época que eu passei fome. Na época, eu via a minha família sofrendo e não podia fazer nada por elas. Que eram meus irmãos, minha mãe, pai. E eu consegui dar a volta por cima. Então, isso aí para mim foi tudo... Hoje, já passou muita gente pela minha academia, pelo meu time. Muitos, já dei muita oportunidade. Pessoas que já dormiram na minha casa. Levei para morar na minha casa. Atletas que já moraram na minha casa. Que eu tratei como filho. Se um dia eles assistirem esse vídeo, eles vão saber de quem que eu estou falando. Nem preciso citar nome, né? Mas eles sabiam. Eu tenho certeza que eles... Se eles tiverem consciência... Eu acho que tem pelo menos um pouquinho. Não é possível. Eles deitam no travesseiro e eles lembram. Se eles chegaram em algum lugar, eu contribui muito. Mesmo que eu não tenha pegado... Um exemplo. Mesmo que eu não tenha pegado uma manopla para segurar. Para segurar um aparador. Ou para chamar ele para correr. Só o fato de eu ter aberto as portas da minha academia para eles treinarem. Para eles fazerem o que eles amam. Isso tem que ser grato para o resto da vida. Porque você... A partir do momento que você abre as portas da sua academia e libera para um cara... Realizar o sonho dele. Ou tentar realizar o sonho dele. Você... Automaticamente você vira um patrocinador dele. Sim. Porque ele está usando a tua luz. Ele está usando a tua água. Sabe? Ele está te dando trabalho. Ele está te dando dor de cabeça. Ele está tirando o tempo que você poderia ficar com a tua família. Para ficar ali com ele treinando. Sabe? Muitas vezes você deixa de fazer um monte de coisa para a tua família. Para tu mesmo. Às vezes... Muitas vezes você acredita mais no sonho dele do que o próprio atleta. Cara, pois... Você está falando uma coisa... Parece que você está falando de mim, cara. Não de atleta, assim, de ingratidão. Já passou uns filhos das putas na minha vida aí também. Mas eu fico assim, pensando. Porra, como eu quero ver esse cara crescer mais do que eu. A minha vontade de ver esse cara crescer. Isso se chama amor pelo que você faz. Quando... É outra coisa que leva você... Sabe? A chegar onde você tanto sonha. Você tem que amar. Você não tem que fazer só pelo dinheiro, só pelo sucesso. Você tem que amar. E hoje eu vejo muitos atletas se vendendo pelo dinheiro, sabe? Se vendendo pela foto para ficar perto de um famoso, sabe? E acho que... Cara... Acho que, na minha opinião... Dignidade, respeito... Vale muito mais que dinheiro. Não tem dinheiro que pague, sabe? Mestre, até... Você chega, de qualquer jeito você chega. Você não precisa dar um pulo maior que as pernas, cara. É melhor você chegar com honra, sabe? Do que você se vender, cara. Mas aí que está. Eu sou um cara que prezo pela honra. Eu gosto disso. Eu acho legal. Mas a sociedade parece que não valoriza mais. Então... Qual o sentido de ter a honra? Para mim, sim. Eu quero acordar e... Porra, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho honra. Eu quero ter essa honra dentro de mim. Mas a sociedade não valoriza mais. Você não vê mais isso. Mas o mais importante é você se sentir bem, cara. Com você. Não é porque você vê o teu vizinho que é um filho da mãe e... Pô, meu vizinho não presta. O outro também não. Do outro lado da rua também não. Acho que você é assim também. Não, porra. Você tem que ser diferenciado. Você tem que continuar com o seu legado. Você tem tua família, você quer... Eu sou assim. Eu penso assim. Eu penso muito na minha família. Então, tudo que eu faço... Eu quero ver os meus filhos um dia. Meu filho... Mas ele tem 22 anos já. É casado. Acabou de casar recentemente. Se Deus quiser logo mais, vai vir um netinho aí. Se ele estiver ouvindo, ele sabe. Será que vai vir careca mesmo também? Acho que sim, né? Está na família. Está no sonho. Está no sonho. Então, o que eu mais quero é um dia alguém perguntar de quem tu é filho e quem é teu pai. Meus filhos têm orgulho. Minha filha, sabe? Têm orgulho de falar do pai. Meu pai é fulano. Meu pai é ciclano, sabe? Têm orgulho. Então, tipo assim, era o que passava na minha cabeça há alguns anos. Eu tive muita oportunidade de virar cachaceiro, drogado, sabe? De seguir outro caminho. E é um karma, né, principalmente a gente, nós do Ceará, assim. Posso falar do Ceará, não vou dizer o Nordeste inteiro, mas o Ceará, a cachaça é um karma na nossa vida. Você sabe disso. É a terapia, né? É, a terapia. O cara não tem dinheiro. Isso eu falando do Nordeste. O cara não tem dinheiro, não tem uma diversão, não tem nada. Agora tem, mas estou falando assim. Na nossa época não tinha. A diversão era a cachaça, né? Era o caminho. Você acabou de assistir um corte do Camisa de Força. Para assistir esse conteúdo completo, basta clicar no primeiro link que está na descrição ou procurar por Camisa de Força Podcast no YouTube. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Eu vou cagar. 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 Eu vou cagar.